Tchau, tchau. A internet é que vai pra casa do caralho, né? Qualidade. 760. Ó, entrou mesmo. Até pra secar mesmo. Caralho, quase quebra o celular. Ai, Guzeira. Vou passar o link. O que que tu falou, Victorinho? Turututuba. Caralho, mano, eu não tenho nome do meu negócio de canal. Não, o meu nome é um bagulho escrotasso, velho. É um negócio gigantesco. Olha isso aí, velho. Live no YouTube. Hã? Do João, com a viada? Não vai brincar não. Já tem como ficar aqui ainda. Ah, mostra as tetas. É bem isso mesmo? Não vai brincar. 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 Quer ver as tetas, Mini? . Nessa porra sai não. Não tá indo ao áudio? Tem certeza, velho? Porque eu tava ouvindo Ué Massa, mano Tá travadaço É, é viada O cara tá travado, o cara tá parado Eu vou me mexer pra quê? Vai nessa cidade Vai Ê 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 Não, Vitorê, tu tem que habilitar isso, é 120, viada Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Vou configurar isso aí Deixa eu ver Áudio, 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 áudio Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Foi no mix, foi no mix, foi no mix Ê Ê Ê É se vai sair áudio agora, realmente não tava... Defolha É, ela é fechada Ai, cê tá pelo OBS mesmo, cê fez tudo pelo OBS Caralho, caralho É não, mudou o bagulho Tem que mudar o template, caralho Tá ouvindo o barulho do jogo e não tão vendo a imagem É, só tá o template Não, agora, agora, é, a imagem não mudou Ai, ai O cara fica tomando, que agora pode ser surto Ei, preto, caiu maluco A gente quer ver a webcam, caralho Quer ver o pretola, a movimentação do preto no jogo É, 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 é Não, eu quero O Vitorino falou O Vitorino falou que quando o preto joga Parece quando o cara tá jogando no PS2 Foi a primeira vez jogando junto de carro Mexendo com o controle junto E o corpo também E o preto, eu quero ver isso Não 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 E a adolescente. Só porque você elogiou. Meu Deus. Meu Deus. Não era uma viola. Agora é oito. Estou na Disney aqui. Falta uma hora. Você está na última Disney. Ele falou que faltou uma hora. Ele falou que faltou uma hora.